Na nossa viagem pela Ásia, decidimos passar por Kuala Lumpur. Essa é a minha segunda vez na Malásia e eu vou mostrar um pouquinho dessa cidade que eu amo. Chegamos na minha cidade favorita, a Ásia, e eu vou começar o tour pelo nosso hotel, que é simplesmente magnífico. É um prédio de quase 40 andares, estamos no 22º e eu vou subir lá em cima para mostrar para vocês a vista desse lugar. É incrível! Aqui em cima nós temos a vista de todos os prédios super altos aqui de Kuala Lumpur. As Petronas lá, não sei se vocês se lembram desse prédio, que era o prédio mais alto do mundo durante os anos 70. Tem a KL Tower, que são prédios assim de mais de 400 metros, 420, 450 metros, simplesmente incrível. E aqui no lugar que a gente está ficando, na verdade, é um apart hotel, né? É como se fosse apartamentos e tem academia, tem piscina, tem área para fazer churrasco. Então, assim, é um lugar maravilhoso. Da última vez que a gente esteve aqui, que foi ano passado, a gente ficou exatamente no mesmo lugar. Então, nossa, eu gosto muito, gostaria até de morar aqui por um tempo, ser realmente um lugar bem realizado com esta vista. E é uma cidade relativamente barata para a qualidade de serviços que ela oferece. E como Kuala Lumpur tem um dos prédios mais altos da Ásia inteira, ele também tem o segundo prédio mais alto do mundo. Está bem aqui na minha frente. São 600, quase 680 metros. Só fica atrás do Burj Khalifa, óbvio, né? Que são mais de 800 metros e fica lá no Emirados Árabes. E esse prédio fica isolado do lote cá, então, na verdade, a gente não consegue nem ter uma noção do quão alto ele é. É impressionante. E como o pobre não tem vez na vida, a piscina está em manutenção. Nos cinco dias que a gente vai ficar aqui, a piscina está fechada. É isso. O tráfico aqui na Malásia é igual, né? É a mão inglesa, então é do lado oposto. E a primeira vez que a gente veio aqui, a gente achava que era difícil atravessar as ruas. Mas depois do Vietnã, nada é difícil. A verdade é essa. Vocês sabiam que aqui na Malásia a maior religião, a região principal é o islamismo? E é engraçado, né? Porque a gente associa muito o islamismo ao Oriente Médio e a gente esquece que tem países aqui da Ásia que são majoritariamente humanos. Que é no caso da Malásia, no caso da Indonésia. Que é no caso da Malásia. A população aqui na Malásia é dividida em três etnias. Que é a chinesa, a indiana e os malaios, que são os originais daqui da Malásia. Mas todos são considerados malasianos. Então por isso, né? Por ter diferentes etnias, eles falam que tem diferentes idiomas e também tem diferentes comidas. Então você encontra muita comida malaia, muita comida chinesa e também muita comida indiana. E é tudo de bom. Então aqui em Kuala Lumpur você vê essa diferença. Você vê essa diferença entre populações. Você vê os indianos, você vê os chineses. E são todos cidadãos daqui da Malásia. E aí uns sete. E aí uns sete. E aí uns sete. Chegamos aqui em Chinatown, Petaline Street. Aqui é tipo um mercado das Muamba, vende de tudo. E aí uns sete. E como aqui na Ásia a maioria desses produtos, né? Ai, que adidas, não sei o que. São produzidos aqui nos países asiáticos. Você encontra todos esses tipos de coisas, né? De procedência duvidosa. Verdadeiros ou não. Vendido aqui nesta feirinha. Adoro. Feirinha de Muamba. O mais interessante é que ano passado a gente esteve aqui durante a época do Covid, né? Que o país tinha recém-aberto para o turismo de fora. Então a gente passou aqui e não tinha nada, não tinha ninguém. O lugar estava assim, praticamente vazio. E agora que o mundo está voltando ao normal, isso aqui está bombando de pessoas. Chegamos aqui nas Twin Towers. Que elas são as Petronas, aqui em Kuala Lumpur. E elas são um dos meus prédios favoritos, assim, na vida. Eu acho elas lindas. Então, essas torres, eu acho que elas foram uma das maiores do mundo por anos e anos. Não sei se vocês lembram. Acho que foi na década de nome, até não sei. E elas são simplesmente lindas. É uma das torres que eu mais gosto, assim. Eu acho elas lindas, os detalhes são imensos. Na verdade, Kuala Lumpur é muito bonita por causa dos skyscrapers, né? Desses prédios muito gigantes. É uma cidade muito moderna. Eu acho Kuala Lumpur muito linda. Essa foi uma passagem rápida aqui pela Malásia, mas eu voltarei. Por enquanto é isso. Deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal para mais. Um beijo e até a próxima. E nos vemos na Indonésia. E nos vemos na Indonésia.